Vamos embora agora, quem é se apaixonado é demais hein Eu virei certo aí pra todos os meus fãs hein Me curte o meu trabalho, pego todos os teclados E agora no volume 2, gravando tudo ao vivo no estúdio Feras Alô Renato, bora alô Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar Quem foi o recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo E afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estendessemos sentados Na lua E anjo dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar Não parei de te olhar E foi o recíproco Eu percebia Queria tocar em você Queria tocar em você Pra ver se era real Me chamei pra gente conversar Dizer tudo E afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados Na lua E anjo dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua E que cada minuto com você Ailton dos teclados O moleque do borró Volume 2 Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar lá em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela CEDES ESTOURADOS Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela, ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar lá em casa E quando a briga chegou bem pertinho dela Chamou ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ailton dos teclados O Moleque do Borró Volume 2 De vez em quando eu dou uma escapulida Eu pulo o muro pra enamorar Devagarzinho igual pé de fã, meu cachorro pra biscuta e eu pisar E pra vizinha eu dou um sinal, ela me espera em frente do seu portão E na maçã toda molhadinha, com muito jeito eu vou passando a mão E na maçã toda molhadinha, com muito jeito eu vou passando a mão Oh, tem que ser bem devagar Tem que ser o maridão, não me escutar Ninguém sabe Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós todos num só prazer Oh, tem que ser bem devagar Tem que ser o maridão, não me escutar E nem saber Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós todos num só prazer De vez em quando eu dou uma escapulida Eu pulo o muro pra enamorar Devagarzinho igual pé de fã, meu cachorro pra biscuta e eu pisar E pra vizinha eu dou um sinal, ela me espera em frente do seu portão E na maçã toda molhadinha, com muito jeito eu vou passando a mão E na maçã toda molhadinha, com muito jeito eu vou passando a mão Oh, tem que ser bem devagar Tem que ser o maridão, não me escutar Ninguém sabe Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós todos num só prazer Oh, tem que ser bem devagar Tem que ser o maridão, não me escutar Ninguém sabe Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós todos num só prazer Minha mulher lá em casa dorme Minha mulher lá em casa dorme Ailton dos teclados, o moleque do porró E se embora se mora, ô cachaça velha, bota pra cora menino, vamos se embora Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer Pega essa danada, levê-la pro cantão, e bota pra dançar, e não pare mais não Fecha suas pernas entre meias, fecha dela, a tela remexe e tira a tua ira do chão Pega essa danada, levê-la pro cantão, e bota pra dançar, e não pare mais não Fecha suas pernas entre meias, fecha dela, a tela remexe e tira a tua ira do chão Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer Pega essa danada, levê-la pro cantão, e bota pra dançar, e não pare mais não Fecha suas pernas entre meias, fecha dela, a tela remexe e tira a tua ira do chão Pega essa danada, levê-la pro cantão, e bota pra dançar, e não pare mais não Fecha suas pernas entre meias, fecha dela, a tela remexe e tira a tua ira do chão Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer Chama a busca a zona pra lançar, faz a danadinha remexir Sinta essa pressão com a roseira, ailton dos teclados é fazer você mexer E simbora simbora, vai o turno dos teclados, e agora o volume 2, alunçame dos teclados Eu vou mostrar pra você, vou ensinar como é que faz Vem mexer na cinturinha, você fica na frente, que eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa, dos que já foi, não satisfaz Vou te pegar de jeito, e esse é meu defeito, que eu vou lhe mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E hoje o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fã Vem em mim que eu apago o seu fã Vem em mim que eu apago o seu fã Você toda hora, todo dia quer de novo Vem, se bora, se bora Eu vou mostrar para você Vou ensinar como é que faz Vem mexer na cinturinha Você fica na frente que eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fagosa Dois que já foi, não satisfaz Vou te pegar de jeito E esse é meu defeito E vou lhe mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E deixo o seu fogo, vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fã Vem em mim que eu apago o seu fã Vem em mim que eu apago o seu fã Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fã Vem em mim que eu apago o seu fã Vem em mim que eu apago o seu fã Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fute, vem em mim que eu apago o seu fute, vem em mim que eu apago o seu fute Você toda hora, todo dia quer de novo Ailton dos Teclados, o moleque do borró, volume 2 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não pode te levar pra casa E cada um pé assim da sua boca e não pode Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando eu te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que você me chamar Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me chamar E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando eu te amo O meu peito gritando eu te amo O meu peito gritando eu te amo E esse alguém te abandona E esse alguém te fazer sofrer A gente não escolhe por que se apaixonar Se fosse assim não tinha apaixonado por você A gente não escolhe a quem amar Se não, não deixava esse amor acontecer A paixão é boa demais E isso é quando veio o adeus Que faz o coração chorar Que faz você se perder Em par em par eu busco uma solução Algum remédio pra curar a minha paixão E afogando em bebidas Pra tirar essa dor do meu coração A coisa pior dessa vida E esse alguém te abandona E esse alguém te fazer sofrer A gente não escolhe por que se apaixonar Se fosse assim não tinha apaixonado por você A gente não escolhe a quem amar Se não, não deixava esse amor acontecer E a paixão é boa demais E a paixão é boa demais E isso é quando veio o adeus Que faz o coração chorar Que faz você se perder Em par em par eu busco uma solução Algum remédio pra curar a minha paixão Algum remédio pra curar a minha paixão Me afogando em bebidas Pra tirar essa dor do meu coração A paixão A paixão é boa demais A paixão é boa demais E a paixão é boa demais E isso é quando veio o adeus Que faz o coração chorar Que faz o coração chorar Que faz você se perder Em par em par em par eu busco uma solução Algum remédio pra curar a minha paixão Me afogando em bebidas Pra tirar essa dor do meu coração A paixão é boa demais E a paixão é boa demais Ailton dos teclados, o moleque do borró, volume 2 Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal, ver o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal, ver o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia, quero ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perebreca da vizinha tá sentada na minha para, a perebreca da vizinha tá sentada no meu pé A perebreca da vizinha tá sentada no meu pé Uh, uh, uh A perebreca da vizinha tá nadando no meu ri Uh, uh A perebreca da vizinha tá sentada no meu cola Uh, uh, uh A perebreca da vizinha tá sentada no meu cola A pereneta da vizinha foi embora A pereneta da vizinha foi embora A pereneta da vizinha foi embora Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia, quero ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A pereca da vizinha tá sentada na minha para, a pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha tá sentada na minha para, a pereca da vizinha tá sentada no meu pé A pereca da vizinha foi embora A pereca da vizinha morou perto do sul A pereca da vizinha Música E simbora, simbora, me convida pra cantar comigo Mais uma vez, serene seus teclados, esse novo trabalho aí, chega mais serene E simbora aí, tudo está quase, tamo juntas, simbora Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele garoto, lembra daquele rapaz, que você nem dava bola E escrevia, eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão E sempre vinha acompanhada no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola E escrevia, eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão, que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Então ouvi o mundo se perder as cores Por muito tempo eu esperei a frase certa, pra te mostrar que eu era Oh, Mántico Anônimo Oh, mágico Anônimo Anônimo